E mais uma vez estamos aqui honrando o deck dos inscritos, vem só comigo pra ver se o seu deck foi escolhido no dia de hoje. Muito prazer pra você que não me conhece ainda, pode me chamar de tigas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Desde já, meu muito obrigado como sempre por toda ajuda, feedback e likes que vocês sempre deixam. Galera, tô feliz demais pelo feedback de vocês, o número de membros praticamente dobrou, então eu agradeço demais pelo apoio absurdo de vocês. De coração mesmo, meu muito obrigado, nunca imaginei que um dia eu estaria alcançando o público que eu estou alcançando hoje, então muito obrigado, isso tudo é graças primeiramente a Deus e depois a vocês. De coração mesmo, meu muito obrigado. E seguinte, como combinado, o vídeo de hoje também são mais dois decks de dois inscritos sorteados aqui, e eu não quero ficar muito prendendo aqui nesse começo, só queria pedir uma meta de likes um pouquinho afora do comum pra esse vídeo aqui, vamos tentar bater? Porque, sinceramente, vamos lá, 230 likes, 230 likes, bem específico, tá? A gente soltando 230 likes aí, já solta o outro vídeo em seguida e por aí a gente vai, tá? Batendo metas e quebrando metas e batendo recordes e passando de récords, tá? Então, me ajude aí com o seu likezão, se você tá assistindo agora, já senta o dedo no like. E caso você queira se tornar membro do canal também, a botão aqui embaixo seja membro, você tem algumas vantagens, inclusive, você tem um vídeo garantido do teu deck aqui do canal, além de você me apoiar com o seu feedback e também financeiramente, tá? Tá baratinho, 5 reais, fica a seu critério se você vai querer ou não participar, mas da mesma forma, comprando ou não, você tem chance de participar aqui também, tá? Vamos lá, o nosso primeiro sorteado, Rufem os Tambores! Vamos lá, cheio de almoço, é o nome dele, cara, é um nome bem diferentão, ele é um membro aqui do canal, tá? Então, sem surpresa, ele já apareceria aqui, tá? E ele tá mandando assim pra gente, Tigas, eu mandei um apoio e não mandei meu deck, agora mandou, tá certíssimo. É, o deck dele é X-Bista, gosto. Cavaleiro Evoluído, não tenho, infelizmente. Espírito de Gelo, Espírito de Fogo, Tesla, Tronco, Pequeno Príncipe e Goblins, tá? Já separei esse deckzinho aqui, tá? Inclusive, já tem um deck do segundo, vou mostrar isso aqui primeiro, já revela o segundo. Só que nesse vídeo eu vou fazer diferente. Geralmente, o que eu faço? Eu jogo com o deck de vocês antes de postar o vídeo, jogo várias partidas e coloco apenas as vitórias, tá? Nesse vídeo eu vou fazer diferente. Nesse vídeo eu vou colocar duas derrotas e vou explicar o motivo de, o porquê da gente perder com esses decks, tá? Acho que vai ser mais interessante do que a gente postar a vitória, porque através das falhas a gente consegue ver o que pode se ajustar, o que pode se tornar um pouquinho melhor, tá? Então vamos lá. O deck dele é isso aqui. Vocês vão ver na partida que essa carta que está faltando nesse deck, ela é crucial, ela precisa estar em qualquer deck de X-Besta, tá? Vamos lá. Espírito de Gelo, Tesla, ok. A X-Bow, padrãozinha. O Tronco, Pequeno Príncipe, fortíssimo, muito bom, gosto dele. Acho que tem opções melhores, tá? Mas vamos lá. O nosso querido Cavaleiro, lindo demais. Nosso Goblin e o Espírito de Fogo, vamos lá. Sobre o Pequeno Príncipe, eu acho ele legal, eu acho ele bem bacana, ele tem um DPS muito alto, porém ele entra naquele quesito que eu disse pra vocês. Ele tem um DPS bom, mas demora um certo tempo pra atingir o seu máximo, né? E até lá você já precisa, quando ele tá quase chegando, você já tem que ativar a habilidade e ele vai ter um outro reset pra começar a atirar de novo. Mas ele você pode utilizar, não tem problema nenhum. O que eu acho problemático aqui, Espírito de Fogo. Guys, Espírito de Fogo já foi a época de ser utilizado, hoje em dia ele não é viável, tá? É muito mais Espírito de Gelo ou até mesmo Espírito Elétrico, mas o de Fogo eu não acho interessante nem um pouquinho, tá? Ele basicamente só bate em área e não faz mais nada. Pelo menos Espírito de Gelo, ele bate em área e congela. E Espírito Elétrico bate em área e dá esses tunzinhos em todo mundo lá, tá? Bom, aqui é necessariamente, dá pra gente trocar esse Espírito de Fogo por um feitiço grande. Eu recomendaria um Foguetão por se tratar de um deck de X-Bow, porque tem vídeo aqui no canal, tá? Deu ensinando vocês a jogar deck de X-Besta. Tem partidas, inclusive essa que eu vou mostrar pra vocês foi uma delas, que a X-Besta, ela simplesmente não cola na torre. O cara tem um deck muito rápido, o cara tem um deck muito consistente, cartas que respondem muito bem a X-Besta. Então, simplesmente, ela não cola. Então, nesses casos, a gente utiliza ela defensivamente e começa a fazer ciclos de Foguete, entendeu? E se a gente não tem ciclo de Foguete, a gente não tem feitiço grande nenhum, como que a gente vence a partida? Fica meio difícil, porque a gente não consegue passar... Fica um... ou a partida empata, se você jogar muito bem, ou ele vai acabar em algum momento, se o deck tem que for rápido, ele vai acabar furando a tua defesa. E aí, é problemático, tá? Então, eu recomendo que troque isso aqui por um Foguetão. Até porque se o cara tá com uma Spark lá de trás, você destrói a Spark, porque a Spark, ela pega muito valor contra a X-Besta. Ainda mais se o cara tem um gigantão, joga o gigante, joga a Spark, meu Deus do céu, cara. Você vai tomar ali uma massa, porque pra parar uma Spark com o gigante ali na sua torre, e geralmente aquela que ela tá usando o gigante Goblin lá, meu Deus do céu, vai ser um terror. Mas, vamos pra partida que eu vou explicar pra vocês. Vamos lá, nosso oponente foi o Francesco, tá? E essa aqui é uma partida bem interessante, ele tem um deck muito rápido, vocês vão entender, é um deck muito rápido, e a gente vai sofrer. É uma partida que a gente perde, mas vai ter alguns pontos pra mim tá explicando pra vocês. Aqui vai ter um rede de posicionamento meu, então esqueçam isso aqui, isso aqui foi totalmente errado. Na hora que eu joguei, galera, foi meio que um misclick, tá? O dedo deu uma escorregada, então aqui foi totalmente erro meu, tá? Tomei um dano desnecessário. Mas vocês vão ver que de acordo com passar com o deck, eu não conseguiria passar do mesmo jeito, ó. Beleza, Goblinzinhos aqui, vou atacar minha primeira X-Besta ali pra combar... Não? É, minha primeira X-Besta pra combar, até então eu não sabia o que ele tinha pra defender. E ele vai começar a ataque ele pra proteger. Tranquilamente. Aqui nós estamos com o Pequeno Príncipe, ele seria uma opção muito bacana, mas tudo bem. Aqui, ele deu melhor, né? Ele tinha muita carta pra responder a minha X-Besta e a gente acabou que... Não causando dano, tá? Aqui ele já tem vantagem de Elixir sobre mim, né, ó. Eu não tô com muito Elixir, ele já tem alguns pontinhos sobre mim. E deck rápido de corredor é aquela, né? É um ciclo complicado. Aqui eu já tava meio que premeditando que ele faria isso, mas não sabia que ele tinha esse Goblin com o Dardo, tá? Então tá aqui a Tesla aqui. E o bichinho ainda tinha o Zap, mas tudo bem, não colou Hit. Foi uma defesa bem sucedida, tá? Beleza, aqui eu já estava imaginando. Se eu tacasse o Pequeno Príncipe atrás da torre, muito provavelmente ele teria uma bola de fogo. De defeito, a bola de fogo tá ali. Então eu teria que sair com o meu Cavaleiro ali, né? Teria que sair com o Cavaleiro. Vocês vão ver que eu vou acabar dando um valor de bola de fogo pra ele, cara. Eu fui muito burro em relação a isso, né? Tem hora que o cérebro desliga, né? Principalmente quando você toma já um dano de começo, assim. Parece que o cérebro, ele dá uma bugada, né? Beleza, olha lá. Taquei os dois do mesmo lado. Não façam isso, tá, galera? Isso aqui é um erro muito besta, né? Que a gente acaba, tipo, desligando o cérebro e fazendo isso aí, ó. Aí tomei o valor de bola de fogo. Aí ele vai amassar ali, vai bater nela. Puxei a guardiã pra tentar, pelo menos, tirar a bichinha ali de campo. E proteger. Eu tava tentando dar vida pra esse príncipe aí, só pra ele matar essas cartas, né? Porque a defesa aérea, basicamente, é ele e a... e a Tesla. Galera, no deck de x-best eu prefiro muito mais ou a rainha ou o mago de gelo. Eu acho que eles comprem a função muito melhor porque eles... A rainha tem um hit muito alto. Com a habilidade ela limpa. E o mago de gelo, ele fica dando stun e bate em área, né? Beleza, conseguimos parar aqui. Já vamos com o combo de x-bow. Aqui ele já... Ó, ele tem muita carta pra responder. Esse é o problema, galera, lá. Muita carta pra responder. E uma bola de fogo. Olha aqui. Sejam sinceros. Uma bola de fogo bem encaixada aqui, ó. Ó. Uma bola de fogo bem encaixada aqui ou um foguetão. O que que não faria, guys? O que que não faria uma bolinha de fogo agora? Uma bola de fogo. Precisa nem ser um foguete. Uma bola de fogo aqui, ó. Mano. Ia ser um monstro, velho. Eu ia matar tudo. Eu ia matar tudo e ia golar o hit ainda. Mas tudo bem. Não tínhamos como fazer nada. Vamos lá. Taquei o pequeno príncipe ali mais uma vez. Protege ele. Eu protegei ele com o cavaleiro. Dá a vida pra esse bichinho, né? Ele ainda morreu. A bichona grudou nele, né? Que coisa linda. Beleza. Temos o A-X-B ali pra atacar. Ele tacou o corredorzinho dele. Aqui eu enxerguei o mago de gelo. Porque ele gela. Ele já chega com o hit congelando tudo. Então eu acho ele muito perfeito, tá? Beleza. Paramos aqui bem tranquilamente. Causamos um dano. Mas você viu que colamos muito pouco. A gente teve muita oportunidade de estar fazendo o combo. Mas não conseguimos colar. Taquei ela mais no meio pra ver se ajudava em alguma coisa. Eu vou puxar o guardião ainda. Guardiãozinho pra dar aquela função. Mas, mano. Um deck bem publicado. Coloquei o nariz aqui, galera. Foi mal. Tirando com a trota aqui. Aí aqui, ó. Aí aqui desbagaçou tudo. O cara começou a atacar tudo. E uma bolinha de fogo também seria muito útil aqui, tá, galera? E a gente acabou perdendo a partida, tá? Teve muitos erros da minha parte. Mas essa X-Best, ela não colaria, tá? Não colaria porque o deck dele tava muito amarradinho. Tava muito bom. A bola de fogo realmente... Ou um veneno que você queira utilizar também. Seja bem doidão. A gente acabou perdendo porque a gente não conseguiu causar dano na torre. Tirar proveito. Várias vezes ele tacou cartas juntas. Tacando ali os bárbaros junto com a mosqueteira. Tacando as cartas muito próximas. E o valor que uma bola de fogo pegaria aqui, cara, seria absurdo. Então, eu trocaria a minha opinião, tá? Você que decide. Eu acho muito melhor, muito melhor jogar um mago de gelo do que jogar o pequeno príncipe. Ah, mas... Mas se o cara atacar com um balão, não sei o quê. Cara, você vai tacar com um foguetão no deck. Mano, você vai amassar. Não tem balão que aguente um foguetão, entendeu? Por isso que eu acho muito mais consistente a gente utilizar aqui um mago de gelo do que utilizar o pequeno príncipe. A gente vai fazer essa substituição. E aí você vê se fica melhor ou não, tá? Vamos lá. Nossa primeira alteração é trocar esse espírito. Esse espírito de fogo não pode estar no seu deck, tá? É uma coisa que você... Nem se você quiser. Você tem que trocar isso aqui. Pelo amor de Deus. Troque isso aqui. Ó. Trocamos aqui e coloquei o foguetão, tá? Foguetão aqui de primeira. A outra carta é opcional. Aqui você troca se você quiser, tá? Mas eu vou trocar e vou colocar o mago de gelo pra você ver se melhor ou não. Pra mim, cara, eu acho muito melhor, tá? Então vamos aqui, mago de gelo, ó. Mago de gelo. Outra carta que talvez eu também trocaria futuramente, fica a seu critério, tá? Mas eu tiraria os goblins e colocaria os guardas, tá? Eu acho bem melhor. E a gente vai colocar. Vamos meter o logo, galera. Vamos trocar aqui? Vou trocar mais um. Vou trocar... Acho que esse vai ser o primeiro deck que eu vou trocar três cartas. Vamos trocar mais uma, guys. Eu vou colocar aqui em meio dos goblinzinhos. Vamos lá. Vamos testar agora pra ver como ficou. Vamos que vamos. Olha lá. O Power Rage Jury. Ele tem maestria com mega, tá? Isso vai ser interessante. Tá, não tenho muita carta pra sair aqui. O que eu posso fazer? Vamos utilizar de maguinho de gelo aqui de trás. Será que ele vai ter uma bola de fogo? Vamos ver, guys. Beleza. X-Bow aqui. Olha lá os guardinhas. Olha lá como os guardinhas batem de frente com a Valquilha, tá vendo? Taque defensivo ali. Talvez não precisava disso, mas... É melhor prevenir do que remediar, né? Tranquilamente. Não sei ainda o deck dele, tá? Um deck bem diferentão. Beleza. Vamos começar com o Cavaleiro aqui de trás pra gente começar a tentar puxar um push, né? Beleza, galera. Aqui, ó. Vou pegar, ó. Vou pegar o valorzinho de foguetão. Valorzinho de foguetão zica pra gente. Show de bola. Vou utilizar a minha Tesla posicionada nesse centro aqui pra parar ambos ali, tá? Junto com o meu maguinho de gelo aqui, ó. E um freeze time aqui. Tronquei bem em cima. Tranquilinho. Eu acho que a Tesla mata ali ainda, tá? E agora a gente consegue encaixar. Uma X-Bow, hein? O que vocês acham? Eu acho que encaixa, hein? Ah, garoto. Encaixou a X-Bow, guys. Encaixou a X-Bow. É, amigo. Encaixou a X-Bow. O barato ficou doido pra você. Vou utilizar aqui o Cavaleiro aqui em cima. Tronquinho. E ele ainda bateu o hit esses Goblinzinho miserável. Show de bola. Vou utilizar... Não vou utilizar nada por aqui. Vou utilizar o Maguinho de Gelo por aqui por trás. Vou ter que utilizar a X-Bow defensiva aqui. Vou utilizar os guardas aqui. Vou utilizar aqui. Olha lá como o Mago de Gelo atrapalha, guys, ó. Taquei o troco que não deveria ter tacado, tá? Mas olha que defesa linda, guys. Vou tacar mais uma defensiva, tá? Maguinho de Gelo aqui. Ótimo. Olha a defesa desse Mago de Gelo, cara. Uma Teslin aqui. Junto com o Cavaleirinho por aqui. Junto com um Tronquinho por aqui. Conseguimos parar tudo, tá? Tranquilamente. Vamos tacar aqui uns Goblinzinhos por aqui. Maguinho de Gelo por aqui. Taquei. Vamos tacar aqui uma Teslinha por aqui. Aí que a gente fez o L, tá? E deu uma L-izada por aqui. Vai grudar tudo e eu vou grudar a X-Bow agora, ó. Agora é o momento perfeito pra X-Bow. Ele tá com o Mega Cavaleiro lá atrás. Se lascou. Aqui é... Aqui é... Aqui já era, tá? Aqui já era, tá? Aqui já era, tá? Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Contra a deck de Mega. Você viu a tranquilidade? Você viu a tranquilidade, galera? Esse Maguinho jogando esse... Tchá! Tchá! Congelando, 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 dando, dando, congelando, congelando. Cara, é absurdo. É muito forte. Eu acho isso... Eu acho isso muito forte, tá? Então, a minha opinião... Eu digo pra você... Utilize o Mago de Gelo. Provavelmente, a X-China é muito maior de você ter o seu Mago de Gelo no nível muito maior do que o seu Pequeno Príncipe que você pegou agora recentemente. Posso estar errado, tá? Mas tenta fazer essa alteração. Eu prefiro que você utilize ele assim ou com a Rainha, porque a Rainha é absurda. A Rainha é absurda. Então, fica a seu critério de você fazer essa alteração ou não. Mas o Espírito de Fogo tem que sair pra entrada do foguetão, tá? Tem que trocar. E sim, bora pro deck do nosso próximo sorteado. Vamos lá, rufem os tambores. E o nome dele é... Diogo Xavier 9016. E ele manda o seguinte... Oi, mano. Testa meu deck. Tô na Arena 8. E assim... Príncipe, Cavaleiro, Barril de Goblins, BB Dragão, Máquina Voadora, Exército de Esqueletos, Torre Inferno, Espírito de Fogo. Pode testar? Claro que eu posso. E você está nesse vídeo aqui, meu querido. Lembrando que ele não é membro e está aqui participando. Então, pra você que de repente não comprou o membro e está achando que eu vou priorizar apenas os membros aqui do canal, fica tranquilo, tá? Eles vão ter uma vantagem, mas vocês também vão ser sorteados, tá? Mas se você quiser virar membro também, é seu critério. Você que sabe, você além de me ajudar, vai estar com uma chance um pouquinho maior passando nessa fila gigante, fechou? Vamos lá, galera. O deck delezão aqui, que ele disse pra mim que está na Arena 8, tá? O deck dele eu já vejo algumas coisas que já me dão um certo receio, tá? Primeiro delas, Espírito de Fogo. Gente, não coloque Espírito de Fogo no deck de vocês. Espírito de Fogo é o pior dos Espíritos que tem, literalmente o pior. Eu prefiro que vocês utilizem Espírito de Gelo ou Espírito Elétrico. Espírito de Fogo, Abominação, não usa isso, pelo amor de Deus. O que a gente pode estar trocando aqui desse Espírito é um feitiço grande. Lembra, Deck Log Bait, basicamente a nossa condição de vitória. É quase um bait isso aqui. Nossa condição de vitória é o Barril. Ele especificamente é ele quem cola na torre. As outras cartas aqui, elas não vão fazer isso. Então, se você depende apenas do Barril, o cara tem uma flecha e tem um tronco, o cara vai ser muito difícil da gente conseguir conectar na torre. A gente vai ter que pegar um erro dele muito grotesco pra gente conseguir fechar o combo. Lembrando que a gente tem Príncipe muito forte, muito forte, mas muito fácil, cauterável, tá? Qualquer cartinha ali você consegue cauterar. Visto que aqui a gente não tem Zap, a gente não tem tronco. Como é que a gente protege esse Príncipe? Não tem como. Você pode combar com o Bebê Dragão? Pode, mas Bebê Dragão também é carta de facilmente ser cauterada, tá? Então a gente poderia fazer uma substituição primeiramente tirando esse Espírito de Fogo, colocando um Feitiço Grande, uma Bola de Fogo, pode ser, não tem problema. Ou um Foguetão. A gente pode utilizar a Bola de Fogo porque ela é menos Elixir, a gente consegue tirar mais vantagens, né? Então a primeira coisa que a gente pode tirar é esse Espírito de Fogo e colocar uma Bola de Fogo aqui, que eu acho mais interessante, tá? Bom, segundamente, esse Príncipe, ele é bem forte, gosto dele, tá? Mas a gente tem opções ali bacanas também, mais baratas no caso. Esse Príncipe aqui, eu acho ele interessante, ele é bem forte, acho bem bacana, tá? Só que como a gente não tem um suporte pra ele de um Zap, de um tronco, eu acho mais interessante a gente fazer esse Príncipe, colocar ele, o Príncipe das Trevas, por quê? Dane em área, guys, dane em área é lindamente. Esse Príncipe sozinho, sem o suporte ali adequado de pelo menos um Feitiço Básico, a gente não tem como fazer isso. E pra mim não alterar toda a mecânica do teu deck, a gente pode trocar apenas o Príncipe e colocar o Príncipe das Trevas, que ele já vai ser excelente. Então dá pra gente trocar ele ali, que vai funcionar do mesmo jeito, dash e ele ainda tem o Shieldzão dele maravilhoso, tá? Vou mostrar pra vocês as partidas aqui. Esse deck aqui, galera, eu joguei várias vezes e literalmente não ganhei nenhuma. Porque na Arena 8, talvez funcione muito tranquilamente, nele não vai ter problema nenhum. Mas já na minha Arena, cara, não tem como. Não tem como, porque eu já jogo com uns caras, que é 7 mil, 8 mil troféu. Os caras é lenda. Literalmente os caras é lenda. E se a gente não tem um deck que nos favoreça, mano, a gente vai ter muita dor de cabeça. Vou mostrar pra vocês até o histórico, ó. Ó, aqui. Eu perdi uma partida, eu perdi duas partidas, três partidas, quatro partidas com esse deck. Ó, os caras 7 mil e 500 troféu, 7 mil, 6 mil e 600, 5 mil. Então, tipo assim, os caras já sabem jogar muito bem. Então se a gente não tem um deck que pelo menos nos ajude, a gente fica em maus lençóis, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa partidinha aqui, deixa eu ver. É, dá pra mostrar essa partida aqui. Então vamos lá. Nosso oponente, Loading. Vamos que vamos. O deckzão que a gente perdeu. E eu vou mostrar pra vocês alguns detalhezinhos, tá? Vamos lá. A gente não tinha muita coisa que sair, então dá pra sair ali com o Pequeno Príncipe bem tranquilamente. Pequeno Príncipe bota essa mini P.E.K.K.A. pra dormir de boinha, tá? Belezura, tranquilamente. Aqui a gente vai fazer o suporte pra ele com o Bebê Dragão. Só que o Bebê Dragão, ele é facilmente... É... Distraído, né? Ó, o cara tinha o Pequeno Príncipe ainda, que é uma carta bem complicadinha, tá? E aqui ele ainda vai sair com uma vantagem bem interessante sobre mim, tá? Mas tranquilamente conseguimos parar ali. Aquele Príncipe dá pra gente... Bater, bater tranquilamente antes dele... É, antes dele conseguir puxar a habilidade de novo. Tá de boa. Aí. Nossa condição de vitória, mas o cara tem o quê? Flechinha, guys. Flechinha. Então... É complicado a gente conseguir conectar nessa torre aí, tá? Mas de boa, não tem problema. A gente pode... Tranquilamente, o Espírito de Fogo não acho interessante, cara. Não acho uma carta legal. Mas vamos lá. Príncipe, mais uma vez, chegando aqui, né? Ele vai ter que utilizar a mini P.E.K.K.A. dele. Matamos ali. Esse hit bem que poderia ser na mini P.E.K.K.A., mas tudo bem. Vamos utilizar a máquina voadora para defender isso aqui junto com o nosso Cavaleiro pra não tomar muito dano, tá? Mano, é nesses casos que um feiticinho mais leve também faria bastante diferença. Mas tudo bem, não tem problema, tá? Vamos mais uma vez utilizar aqui o Barril de Goblins. Agora a gente vai conectar um dano interessante, tá? Mas essas flechas aí são bem complicadas. Você vê que a gente consegue conectar muito dano, tá? Não sabia ainda que ele tinha um Mega. O Mega vai ser uma surpresa pra mim. E esse hit aqui a gente tem que utilizar ali bem na calma, porque é um erro. E esse erro pode ser muito fatal, tá? E vocês vão ver isso na prática. Ó, pequeno... Não, pequeno príncipe. Ó, o príncipe aqui de trás mais uma vez pra tentar montar o suporte junto com o nosso bebê dragão, tá? Acho que agora ele vai utilizar o Mega, não? Não utilizou. Aí, ó. Esse é o problema, tá? Aí, ó. Ó o bebê dragão todo bugado pra bater. Você viu isso aí? Não tinha nenhum feitiço leve pra dar suporte. Se tivesse, cara, a gente conectaria um dano muito alto, viu? A gente conectaria um dano bem fixe, bem tranquilamente. Mas não tem problema. Vamos utilizar aqui mais uma vez. Bem na calma. Máquina voadora. Agora ele começou ali. Ele foi interessantemente inteligente. Aqui, beitei ele, tá? Beitei, mas ficou umzinho. Ele nem conseguiu bater. Quase. Passou bem próximo. É que flechas é bem insano, tá, guys? Beleza. Vamos utilizar. O bebê dragão quase colou, mas é aquela. Dá pra puxar ele muito facilmente, tá? Aqui, se tivesse uma bolinha de fogo, era a bola de fogo em cima desse príncipe. Sem pensar duas vezes pra pelo menos conectar um hitzinho. Aqui a gente já não tem suporte nenhum, ó. Aqui a gente já não tem suporte. O bebê dragão foi embora. Aí, ó. Aí aqui, ó. Você vê, ele vai começar a ganhar de mim um monte de tropinha junto. Porque eu não tenho feitiço leve. Eu não tenho bola de fogo. Eu não tenho nenhuma carta que me favoreça nesse esquema, tá? Joguei a Torre Inferno aqui. Infelizmente, já tinha muita carta batendo ali na Torre Inferno. A gente conseguiu parar tudo, mas a gente tá tomando um dano muito, muito absurdo, tá? E, geralmente, se você for ver, as nossas cartas, elas batem em alvo único. E isso vai ser muito complicado. Tá? Ele vai utilizar as flechas agora. E aqui já começa a merda, né, galera? Aqui começou a merda porque ele conseguiu encaixar uma flecha muito bacana. Eu tinha as minhas flechas ainda, tá? Mas isso não vai ser o suficiente, tá? Eu já mandei um bom jogo porque eu sabia que eu não ia conseguir parar isso aí, tá? Viu que a gente causou um dano ali bem interessante, ó? Mas se comparar com o dano dele... E, ó. Ele vai ganhar no volume de tropa, tá, guys? No volume de tropa ele leva a gente. E vocês vão entender o motivo, ó. Ataquei aqui as flechas ainda, mas não deu tempo. E ele vai ganhar puramente no volume de tropas. Porque a gente não tem tropa básica, né? Tropa feitiço básico pra gente poder utilizar. Então é essencialmente importante ter alguma carta terrestre que bata em área, tá? Porque senão isso aqui acontece. Vamos lá agora fazer as alterações nesse deckzinho pra ver se vai realmente melhorar ou não. Lembrando mais uma vez, não sou profissional, não sou nenhum pro player. Mas sou um rapaz que tem um pouquinho de conhecimento sobre o Clash, né? E acho que dá pra ajudar bastante vocês. Então vamos fazer a substituição. Príncipe aqui, bem bonitinho. E agora uma bola de fogo, tá? Uma bola de fogo aqui pra ajudar a gente. Vamos ver se agora a gente consegue desempenhar o melhor desse deckzão aqui, tá? Vamos que vamos. Ó, e se vocês quiserem também, fica a critério de vocês. Mas dá pra trocar essa máquina voadora, tá? Dá pra trocar essa máquina voadora porque ela vai ter muito mais... Eu acredito, Will, né? Vai ter muito mais utilidade sendo terrestre do que aéreo, tá? Visto que ela cola rápido, é interessante. Mas dá pra gente fazer um suporte ainda melhor, né? Jogando o cavaleiro e ela junto. Eles têm uma sinergia muito melhor do que a máquina voadora em si, tá? Então, vamos trocar? Vamos trocar, vamos trocar, galera. Vamos trocar. Eu prefiro... Eu tenho mais segurança em utilizar ela ou até mesmo o arqueiro mágico, tá? É, galera. O arqueiro mágico, ele é interessante também. Tinha esquecido dele. Revesgueio. Eu acho interessante. Vamos de arqueiro mágico? Vamos de arqueiro mágico. Vamos meter o doido, galera. Se você não tiver o arqueiro mágico, você utiliza a... Ah, meu Deus do céu. Esqueci o nome. A mosquiteira, tá? Porque ela tem o DPS maior. Então, seja interessante isso. Mas eu vou utilizar o arqueiro mágico aqui porque ele pega um valor bem interessante, tá? Então, vamos lá. Utilizamos aqui. Acho que tá interessante. Vamos que vamos? Simbora. Nosso oponente é o PJB. Vamos lá, PJB. Vamos começar, galera, com o nosso barril. Eu já imagino que ele tenha tronco flechas, certo? Hum... Interessante. Legal, 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 legal. Aqui, guys. Eu vou... Sem segredo, tá? Eu vou utilizar a minha torre inferno pra parar ele. Linda. Vou utilizar aqui um... Não precisava desses esqueletinhos, tá? Não precisava. Não precisava mesmo. Deu overcommit. E se pá... Se pá... É deckzinho de Spark, viu? Ó os esqueletinhos colando. Que coisa linda. Beleza. Vou utilizar agora meu Príncipe Zera. E vou pegar... Vou pegar valor com... O arqueiro mágico, tá? Dependendo do que ele jogar aqui. Eu vou pegar valor com o arqueiro mágico. Será que ele utiliza alguma coisa? Não vai utilizar nada. De boa. Pau balinha de fogo aqui, ó. Show, guys. Show. Utilizar o arqueiro mágico por aqui. Ok. Tá com relâmpago, velho. Ok. Já não tem mais a fúria. Interessante. Vamos utilizar aqui... Bebe dragão de saída. Bebe dragão de saída junto com... Nosso príncipezinho que vai passar lá na frente, tá? Então vamos que vamos. Utilizando os dois juntos ali. Acho que vai dar uma energia bacana. Foi o que foi. Show de builas. Ok. Barriozinho pra combar com esse cavaleiro que tá chegando. Pra não ser desperdiçado. Aqui ele utilizou bem. Mandou bem, mandou bem. Vamos lá. Tizinha aqui em cima. Pra ele não pegar valor com a torre. Bolinha de fogo aqui em cima, ó. Linda. É isso. Mandamos bem, tá? Que defesa, hein? Que defesa, hein? Lindamente. Sempre causando pelo menos um hitzinho, Kais. Tá bom demais. Gigante elétrico por aqui. Junto com o príncipe. Junto com o goblinzinhos por aqui. Vamos lá. Barrio mágico aqui no meio pra fazer aquela funçãozinha bacana. Show de bola, tá, guys? Foi interessante isso. Mais uma vez a TI, porque ele vai querer aproveitar. Não tem problema, tá? Ficando... Utilizar aqui. Show de bola. Lindamente. Vai parar. Conseguimos parar isso tudo. Ok. É deck meta, tá, galera? Estamos jogando contra deck meta. Vai ser bem complicadinho passar isso aqui. E mais nada que a gente não consiga realizar. Show de bola. Show de bola aí. Show de bola aí. Aqui eu vou utilizar a minha TIzinha bonitinha. Tá? Vou tentar não dar... Opa! Valorzinho de bola de fogo. Obrigado. Será, 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 será? Oi, oi, oi. Conseguimos parar tudo. Aí ele pinou. Ganhamos, galera, no finalzinho. A gente pinou. A gente trollou o raio dele. Ganhamos, cara. Ganhamos de deck do meta, mano. Vem com o seu deck de bosta. Esse seu deck de merda aí. Amassamos. Galera, vocês viram como esse deck subiu de nível com essas alterações. Sejam sinceros. Vocês, com aquele feedback que eu tava tendo, daquelas partidas perdidas. Vocês acham que eu conseguiria ganhar desse cara com aquele deck antigo? O deck do meta? Nunca, galera. Nunca. A bola de fogo pegou um valor absurdo no nível. Virou uma sinergia. Virou um negócio tão bonito. Galera. Meu Deus, cara. Mano, você tem que fazer essa alteração, cara. Você tem que fazer essa alteração. Porque eu tenho certeza que ela vai mudar. Ela muda o fluxo. Ela muda a rotação. O jeito que o seu deck se comporta. Ele fica muito mais agressivo. Ele fica muito mais atrativo de jogar. Você viu isso aqui, galera? A gente conseguiu ganhar no detalhe de um deck que é tóxico e apelão demais. Mano. Faz essa alteração que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E lembrando, galera. Pra vocês que eu estou analisando o deck e estou jogando. Digam pra mim o feedback que vocês estão tendo. Comenta nos vídeos, tá? Que vai saindo. Fala. Pô. Aquela alteração que você fez, cara, deu certo. Pô. Aquela alteração que você fez não deu tão certo assim. Eu quero saber o feedback de vocês, tá? Então não se esqueçam de passar esse feedback pra mim. Acredito que esse deck aqui, ele vai subir. Ele vai escalar um nível muito alto, tá? Muito apelão. Então, talvez, como ele falou que era a Arena 8, ele não tenha o Arqueiro Mágico. Não tem problema. A Mosqueteira vai funcionar lindamente também. Vai funcionar perfeitamente. Caso você tenha ele já liberado, tá? Aquele aqui. Eu não sei se ele já libera na Arena 8. Posso estar chapando o globo, tá? Deixa eu só conferir. É, galera. Realmente a Arena 8 não tem o Arqueiro Mágico, tá? Mas pode utilizar perfeitamente a Mosqueteira. Que ela dá conta perfeitamente. Ela tem um dano até maior do que o do Arqueiro Mágico, tá? Então, utiliza ela que vai dar bonzinho. Vai ser melhor do que você utilizar a Máquina Voadora, tá? Porque ela tem um DPS muito alto. E ela também puxa as tropas pra cima dela, além da Máquina, né? A Máquina, eu acho ela meio... Eu não acho a Máquina confiável pra esse deck aqui, tá? Uma Mosqueteira funcionaria muito melhor aqui. Cartas que vão ter uma sinergia absurda. E pra você ganhar, cara, vai ser muito fácil. Vai ser muito fácil, tá? Não tem segredo. O deck tá legalzinho, tá bacana. UD faz essas alterações aí que vai dar muito certo, fechou? Mas isso aí, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar muito like aqui embaixo. Vamos tentar bater a meta de 230 likes. E se você quer aparecer aqui no canal, não se esqueça de mandar o seu deck aqui nos comentários, tá? E se você quiser ter uma chance um pouquinho maior, é só se tornar membro aqui do canal, fechou? Até uma próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tô indo nessa aí. Fui!